De volta com mais um vídeo de notícias e opinião aqui no nosso canal. Se você ainda não é inscrito, se inscreva para mais notícias dos famosos. Nos siga nas redes sociais, Twitter e Instagram. E se você gostar do vídeo, deixa o seu like, que é importantíssimo para o nosso canal. Olha só, Selena Gomez posta muito pouco na rede social dela, principalmente no feed lá do Instagram, aonde ela é uma das pessoas mais seguidas, mas Selena posta muito pouco. E ela postou um vídeo dela, um vídeo antigo dela cantando Britney Spears no karaokê. A música Don't Knock At My Door, Não Bata Na Minha Porta. E obviamente esse vídeo é antigo. Na época Selena Gomez obviamente não estava cantando para ninguém. Ela estava só cantando o karaokê da Britney Spears. Selena sempre foi muito fã da Britney. Mas por que Selena Gomez postou esta música agora, neste exato momento? Fãs estão suspeitando que teria sido uma indireta de Selena Gomez para quem? Justin Bieber. As pessoas estão suspeitando e tem muito razão de suspeitar. Porque o que aconteceu foi que Selena postou esta música. E o que aconteceu? A mãe da Selena Gomez postou um stories logo em seguida dizendo assim, as mensagens estão no ponto hoje. Como se a Amanda Tiff estivesse confirmando que teria sido uma indireta da filha. Não é como se Selena realmente estivesse mandando um recado para alguém. E o Justin Bieber agora recentemente postou um stories também muito misterioso, enigmático. Dizendo assim, o ferrão está cheio de veneno ou você é venenosa? Ou seja, de uma a duas ele falou que alguém mandou um veneno para ele. Uma indireta para ele de quem será que Justin estava falando. E vocês viram que recentemente tem boatos aí de que Selena talvez estaria namorando o pintor Demet. E Justin Bieber está viajando no Havaí com a Hayley e amigos. E o Justin apareceu fotografado com um músico lá do Havaí. E o Justin estava usando um boné escrito Picasso, nome do pintor. Não é histórico famoso. E o Demet é pintor. E em entrevista recente, Demet disse que Picasso é um dos seus pintores preferidos. E praticamente a sua principal inspiração. Seria muita coincidência de Justin Bieber. Logo após os boatos de que Selena Gomez estaria talvez namorando o Demet. E Justin Bieber aparecer com este boné. Não acho. A julgar pela letra da Britney Spears que Selena postou. Lembrando, a questão não é a Selena cantar no passado. Porque obviamente não era para o Justin. Mas ela postar nesse momento. E veja o que diz, gente. Esta letra da música da Britney. A letra diz assim. Não vá bater na minha porta. O tempo acabou. Chega de traição e mentiras. Sem mais lágrimas para secar. Você e eu, nós estamos no tipo adeus. Finalmente eu superei você totalmente. Quando eu posso me ouvir dizendo. Eu estou melhor sem você agora. Mais forte do que nunca. E eu estou te dizendo agora. Não vá bater na minha porta. Tenho que ficar longe com certeza. Você diz que sente minha falta como um louco agora. Mas eu não estou comprando isso. É melhor você sair da minha cola. Não vá bater na minha porta. Gente, olha só. Primeiro que a letra é bastante engraçada. Mas muito séria também. Porque é impressionante. Porque é um mix das mensagens que Selena diz. Diretamente para o Justin. E Luke é terrenal. Onde ela diz. Não é foi bom até que não. Foi seu primeiro amor de verdade. Falando da história dela e do Justin. dele também. Até que ele tivesse outra. Oh Deus. Quando ela descobriu. Os níveis de confiança foram lá embaixo. Olha para ela agora. Luca é terrenal. Ela sabe que vai encontrar o amor. Mas só se ela quiser. Olhe para ela agora. E a música da Britney. Não é? Também tem um quê de revelação. Por quê? Da música Adiós. Do álbum espanhol da Selena. Porque a letra traz uma mensagem parecida com a da Britney. Onde Selena inclusive na letra de Adiós. Confirma o que fontes disseram ao Radar Online e ao The Sun. Que no ano passado Justin Bieber tentou entrar em contato com a Selena. Mais de uma vez querendo amizade. Disse às fontes que ele não conseguia cortar de sua vida. Alguém que foi tão importante para ele. Mas que Selena não quis render papo. Apesar de Selena saber que Justin ainda a amava. Ela não ia de forma alguma dar trela para ele. Porque ela não seria uma amante. Pois sabia como isso dói. Foi o que a fonte disse aos sites americanos. E em Adiós a letra da Selena Gomez ela diz. Seus amigos já tinham me falado. Que você não queria saber sobre mim. Que você não sentia mais falta daquela rotina. E que sua vida estava indo melhor sem mim. Mas então por que você reclama comigo me perguntando com e com quem. Se você me liga às três da manhã dizendo que eu já esqueci de você. Adeus. Isso não é pessoal. Não tenho nada para explicar. Adeus. Gente impressionante né. E Selena Gomez. Olha a trilogia. Selena Gomez posta agora essa música no feed dela no Instagram. A mãe da Selena em seguida diz que as mensagens estão no ponto hoje. Ou seja que as mensagens hoje como se fossem indiretas, precisas. E Justin Bieber depois de algum tempo posta dizendo que ou o ferrão está cheio de veneno. Ou você é venenosa. Gente olha eu acho que foi uma indireta para o Justin. Sinceramente eu não duvido nada que Justin Bieber tenha tentado entrar novamente em contato com Selena Gomez. A gente sabe pelas músicas do álbum Justice. Por todas as indiretas que Justin mandou. E recentemente Selena Gomez apareceu no Reaction com as amigas vendo Friends Reunion. Onde Justin participou. Talvez isso tenha o motivado de entrar em contato com Selena Gomez. Por saber que ela é super fã de Friends Reunion. Olha só. Tem mais análise de música do álbum do Justin. Que eu vou trazer em seguida. E eu recomendo que você deixe nos comentários a sua opinião. Assista os nossos vídeos anteriores que vai aparecer de recomendado aí no final. E se gostou do vídeo deixa o seu like. Até a próxima. Tchau pessoal. Tchau.